e aí e aí e aí rapaz velho lá atrás da garantia certeza certeza não tem garantia acabou já não opa bom dia um dia eu já não tenho nem perna mais porque porque isso não havia de dois dias que não é feio de lá para cá agora que estranha misericórdia para levar foi em cima da carreta eu achei que ele era rapidinho para mim também né ver rodando o homem deixou até a botina aqui ó essa daí tá aí desde quando eu comprei essa já foi de brinde tá novinha ainda conhecia as estradas reconhecendo tudo agora depois dessa viagem aí quando ele não conseguia ver as entradas ele descia voltava lá atrás correndo via e voltava correndo para entrar em cima do jirica aí de novo e negociar esse trem com o senhor opa eu queria uma caminhoneta boa aí para tá fazendo os transporte aí não muito grande né Ah então a gente inclusive comprou uma quatro mil para nós e já pedi duas se interessa ali ó tá lá à minha disposição mas tá bem na rampa mas essa daqui quanto quanto vale o que que o senhor paga nela aí tem poucas horas quase não sei ela andou mais em cima do fenêmeno do que no chão ah bom eu não me lembro por quanto que eu te vendi eu também não lembro se era 26 40 acho que foi 52 acho que o senhor me vendeu ela é 52 mil pagou nesse era novo agora com duas horas nem duas horas rodada dá para fazer 65 senhores tá doido essa já tá testada lá na lava e vende fala senhora essa daí já tá né testou aí até nas nas viagens longas aí ela foi voltou tá tá liberada por transporte aí rapaz tô olhando aqui no catálogo aqui ó é em torno dos dezessete dezoito nova o nome não estraga meu negócio aí a gente tem que ser certo homem nova dezoito é então deixa eu ver pelo uso e veio suja doze a gente paga então acho que tá bem pago doze né 15 no menos ajudar o 15 da babagar na troca da do outro lá vai ser quase de graça tô achando que ia ser a roubada e a roubada laranja mecânica e esse saiu aí eu não tô entendendo coisa mais linda né falei manda que eu saia o mais bonito que tiver aí esse aqui foi que você comprou por seis não essa daqui é que a gente tá para vender dezoito mil dezoito é por isso que eu tô falando que eu acho que é roubada eu não sei mas esse é o preço aí então nós pega pagar 15 lá eu volto o trem né lá e aí ficou bom para mim ué dá para lá negociar assim trem mil tranquilo leva rapaz acho que aquele fabricante desse jirico meu Deus do céu para cruzar a fazenda é um dia e meio que negoção mais trocado um jiriquinho daqui no F410 pois é dos dois uma ou essa aqui é ilegal alguma coisa ou que aí de lá o cara botou no nosso espaço bonito cara eu tô achando que ele no de brilho a gente viu seu xixi deixa eu abrir aqui para você e é bonitona bonita já raspou o para-shore traseiro então é menos milão foi descendo ar não? entra aí ó essa é boa que tem até carona né essa aqui a gente deixa entrar rapaz do céu é a por dentro ó tem até carpe aí ó tá doido melhor que o jiriquinho esse é bom hein eita pega ué esse capô abrindo hein homem soltou o elástico que eu coloquei ele é um opcional esse? é ventilação é que quando abre assim o capô refrigera o motor e ela anda mais aí porque o motor frio né ah entendi é faz coisa boa mal homem do céu aí ó novo sistema de refrigeração da Ford então até que é boa defenda vamos fazer negócio é eu vi ele eu vi que ele pisou no freio era lá na porteira lá na paraquera é freio de varmete mas tá bom né esse é freio dois tempos né aí quase bateu no teu jirico lá não é nem transferiu ainda eu já já joguei uma água no jirico já rapaz porque tava difícil hein bateu uma água? bateu uma água nele aí ó então aí agora vale mais ó agora dá pra ver que tem um jirico agora vai tentar vender por uns 5, 6 pontos esse vende a mais né olha o seu cheque seu GDELSO tá assinado opa maravilha tome agora deixa eu transferir o jirico transferido então é isso seu GDELSO deu certo então deu certo beleza velho você vai lá pra fazenda lá pra nós tá usufruindo melhor dela beleza show de volta muito obrigado seu GDELSO imagina precisando pra comprar tamo aí tá precisando aí volta aí pode ficar tranquilo show valeu aí pessoal beleza valeu como é que tá lá tá produzindo morango? então vou colocar umas tô querendo colocar lá a estufa até então vou produzir morango do senhor lá isso vai com uns pão vamos lá colocar um cantinho lá colocar a escrita lá daí já mexe os pauzinhos tranquilo tá precisando valeu 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 galera valeu 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 então agora a gente tem uma F4000 na fazenda do progresso ó que show de bola fazer entrega do mercado pera dá até pra fazer o documentação lá dentro dos tomates morrendo é verdade vou indo de moto beleza se não vem mais ninguém hoje aqui vamos que vamos pra nós faturar mais um pouquinho acho que vou tirar o leite das vacas e vou colocar lá na fábrica de iogurte sim não é mesmo ah eu acho que essas caixas só carrega o pão mesmo pode ser né é agora já ficou com o ícone do pão a não ser que a gente consiga colocar ele pelo menos pra não ficar é é talvez dá pra por dentro pô o ketchup não fica solto né daí talvez ele né é ele fica solto ele tô batendo conversar com o cosmos ele disse que topa dele pagar pra colher ainda mais que vai ter subsídio então esse subsídio aí a ideia do subsídio é justamente pra pra desencorajar eles a comprar né porque aí a gente consegue ganhar mais dinheiro porque assim o cara vai gastar com a coletadeira e aí ele tem a chance dele só arrendar e ainda a prefeitura ajudar é muito melhor é então porque manutenção não vai ser dele diesel dependendo é isso aí depois que nós fazemos a venda madeira acho que até final de semana já sai um pouco de lá daí nós vamos ter grana pra pra comprar a coletadeira e e ele se encorajado amanhã também acho que é pra ter silagem acho que agora sai realmente a silagem do do cosmos daí vai vai ter todo mundo reunido vamos dá pra nós conversar melhor fazer propaganda dá pra conversar isso mesmo no boca a boca é mais fácil aplicar as vantagens né e que ainda tem mais uma além do arrendamento da máquina e ainda tem o operador né vai ser o crão dele vai me entregar pronto colhedinho onde ele quiser que me coloque também só vantagens aí ó até nós dá pra fazer alguma carga de lenha de lá e vender que amanhã o pessoal acabar o contrato com aquele pessoal que tá lá na loja vão sair tudo de lá nós vamos ter que dar uma ajeitada do que precisar pra fazer um aluguel pra quem quer colocar alguma tipo de loja alguma coisa vamos deixar as caixas aqui vou levar uma lá no no ketchup tiver alguma coisa já vou vou tirar e vou ver se se ele entra aqui eu já vi se dá pra colocar é o trocar tá louco acho que se ele vai não sei se ele tem um sistema de amargo vamos ver aqui não sei se ele não entra tá engraçando aí vou pôr o varmetão pra lá apesar que se tiver um morango já pra colher eu vou já vou levar pra fábrica também que daí a gente já pega leite já tem açúcar já começa a produzir o outro lado deve ter mais lá saiu dois saiu dois, né? vamos ver se aqueles dois eu consigo trazer junto morango geralmente não é tão pesado eu acho que vai dar é, mas é 400 quilos cada é 100 quilos a menos do que o tomate o tomate é 500 quilos? eu acho que sim diferença? é, não, mesmo peso 400 quilos também é, não empinou vou metando bem de boa bem de boa bem de boa é, como eu consigo colocar agora aquele não é, que ele levanta a lança ainda levanta, hein suspensão da bichinha é boa, hein ela já entra lá dentro do piso pode descarregar vou deixar o trator lá embaixo que hoje que hoje acho que não tem mais nada pra fazer com ele só na virada do mazer guard novo daí a gente vai ter serviço isso aí isso aí infelizmente bugou o save game e a gente teve que retornar um dia então a gente tá repetindo esse dia aqui temos que refazer tudo novo que foi feito nos vídeos de ontem, tá então pra quem viu ali as datas tudo, tá a mesma data de ontem porque a gente teve que voltar o save umas horas antes e deu ruim então vai virar o mês o capim vai crescer a soja vai dar uma aumentada e é isso aí os vizinhos também, né estão na mesma na mesma pegada eu vou lá tirar o leite daquelas vacas e jogar dentro da fábrica aí que deu de produção a gente armazenou vamos buscar leite ali por enquanto só temos esse daqui porque o outro só carrega água para aí para aí bora lá o gatinho voltou a produzir bem tá com oito mil litros de adoito sim é o biotônico do veterinário biotônico do veterinário nossa ainda bem que não deu ruim o biotônico do veterinário fazendo efeito tem que dar, né Deus do Deus o homem tá ganhando dinheirinho com nós tá tirando eu tava pensando ano que vem a gente vai ter tudo isso de curral, né sem cara vou pegar comprar umas 20 por ano vou pedir a cerca não não enxerguei essa cerca aí não olha o track tá aberto e agora acho que tá só por dentro tá aqui mais puladinho vai lá vai lá que eu não tô enxergando ela não tá rapaz eu sei que ficou meio que menino aí fazemos assim, cara umas 20 por ano 5 anos a gente fecha assim tem melhor senão nós não vamos vencer é talvez nos 4 anos feche dependendo da proteção delas, né pra ser bem é tem isso também 90% de saúde 90% de saúde até 100% inclusive aí vai enxerguei então agora peraí deixa eu ver o que eu faço essa cerca aparece pra mim mais ou menos aqui, né peraí 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 vai pra esquerda ó eu tô bem no meio aí agora vai vai simbora olha aí só bem no meio tomando vento vai segurando aí pra não cair beleza tremendo aqui, cara tá vendo aí tá doido a manetinha anda, né anda anda vai, tem que fazer um um curro aqui, ó tirar essa grama tá melhor ah, pra deixar ela mais suave é vou deixar ela aqui em cima que senão ela vai ficar muito empinada hum, é verdade é assim a gente vai fazer um transporte do leite soltando aqui já vai começar a produzir eu acho que já tá aí, né ah, não me olhando é, dá pra fazer 12 viajinhas nessa daí é só não sei onde que vai o leite aqui ó, que tamborinha ali ali só de bola, né 12 viaja, né 12 viajinhas pra ver se não é mais perto sim, pode ser pô, vai quebrar um galhão essa caminheta vai deixado da venda esse aqui vai que vem de por céu e vou esconder na ponte ah Deus ninguém merece a porta está vindo aqui deixa eu ver mantém sim só mantém ai não 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 Ai... Achei que foi a água por aqui Aqui dentro que é mais confortável Bem melhor, né? Que pino devorado lá Aqui onde nós passamos Vamos fazer o seu trinche Facilagem Ali naquele buraco ali da esquerda? É ali Eita Rapaz Minha senhora da terra Parece que derrubou o leite Ah, é verdade Esqueci de fechar a tampa Hehehe Achei 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 Associa Achei Com o marco Achei Achei O marco Que caramba Não tem Que caramba Não tem O marco O marco São 6.000 litros aqui. São 6.000 litros aqui. São 6.000 litros aqui. meio de é basicamente mais leite do que qualquer coisa é mas ele gasta bastante morando também oi é vai oito morando oi 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 ilk meses Cada viagem Para trazer slides? É A nossa está na onde? O campo de quem? Para trás das ovelhas ali do Campeiro Da Fox Ah, nem está longe não É ida e volta A do Cosmo vai ficar mais longe do que é A do Cosmo vai né Porque Tem que atravessar a ponte lá no canto E voltar É Bem mais longe Aí, aqui eu faço menos força É Aí Tô pensando aqui né Comigo Esse aqui Vamos pegar Seis desse É Carrega Daí vem aqui e descarrega né Dá para pôr eles aqui em cima né Hã? Dá para pôr em cima seis aí no cabo? Seis? Claro, um, dois, três É É O que você acha? Deve nós ir lá na loja buscar mais Mais cinco Não, não Reboca de trator Nós não temos para Para puxar nenhum acho Deixa eu ver aqui Tem 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 Quinhentos Tem de três mil e quinhentos né Você chegou a ver? Hum Não Tem vários É Então É Porque aí vocês poderiam vender aquilo lá e usar só isso aí É Eu estava pensando em deixar aquele mesmo É Quando nós temos que pegar nas estufas aí Futuramente aumenta É Porque É verdade Aquele lá pega bastante Nossa senhora Viu que Que demora ali para encher essas Demora Sim É Vamos pegar esse Bom é Se ficar os dois é bom que Nós conseguimos encher em dois Sim Pegar ele padrãozinho mesmo Que daí não tem muito gasto Oito pila Beleza Vamos parar de sofrer de Vardy hein Hehehe É verdade Esse daqui acho que eu vou até devolver Vender ele É porque Ele estava usando só para o leite mesmo É Eu usava para a água ali também Mas daí a água deixou alguma coisa fixa aqui Você acha que ele vai ir para o trator e nós buscarmos Ou para o 4 mil? Não no trator mesmo É bom Vou fazer um teste no massa E se ele engata Beleza Vamos lá Vamos tirar tudo aí Dormir Vamos lá e ver esse pasto alto amanhã É E já vai produzir uns Os legumes né Tipo amanhã Ah vai produzir Aí ó Aí ó Aí a 3M500 O que foi? Agora Agora eu estou rezando para dar certo o desconegamento lá cara Ah tá Vamos lá ver Eu acho que dá Mas se você encostar bem na parede atrás O ícone ele é bem perto da parede sabe? Aham Eu não sei que dei Eu não sei que dei Quer fechar a porteira vai lá? Eu vou ver se consigo fechar Tem que chegar ela né? Cadê ele? Aí mesmo Fechou? Não Acho que eu fecho É que eu não estou vendo Mas para mim é como se ela não tivesse Porque eu não consigo nem apagar entendeu? Aham Oi? O Márcio está sofrendo? Não Ele Pulou marcha aqui cara Do nada Então é uma luzinha bem sem vergonha para trás aqui né? Nossa ó Não foi feito trabalho de noite não Não Fazer o que daí a gente não esforça muito cara É É Será que o Márcio não quer? Não quer? Então tem que parar mais cedo aí Uma barbaridade Rapaz a lua cheia olha É Bonito cara Tá vindo chuva aqui Bom dia cedo Provavelmente não é este chuva Dá-lhe a água Deixa eu me concentrar aqui Joga para cá para ir para lá Quando começa a ir para lá eu jogo para cá Vai para cá Vai para lá Vai para cá Vai para lá Vai para lá É Vamos até mais Vamos lá Não é? Não é? não dá né ainda não deu para descarregar vamos ter que comprar o pequenininho de novo colocar aqui mas enfim vamos finalizando o vídeo espero que tenha gostado começar a produzir iogurte é isso aí valeu falou até a próxima